Para Deus, Ele é o nosso Deus e Ele está olhando para nós nesta noite, procurando verdadeiros adoradores. O água também me tornou, os olhos do cego, não há outro igual, igual a Deus. O dedo da noite brilhou, as cinzas nos fez surgir, não há outro igual, igual a Deus. Diga pra Ele. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, é nosso Deus, nosso Deus. Aleluia! A noite brilhou, as cinzas nos fez surgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, é nosso Deus, nosso Deus. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, é nosso Deus, nosso Deus. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, é nosso Deus. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Essa cura, grande poder, que é o nosso Deus, o seu Deus Cristo é grande, é invencível, é mais elevado que qualquer outro Essa cura, grande poder, que é o nosso Deus, o seu Deus Se Deus está conosco, quem pode nos deter, se Deus está conosco Irmãos, se Deus está conosco, nós não temos o que temer Nós confiamos no Deus poderoso, que não perde uma batalha Não há o que temer